Oi, gente! Prazer! Eu sou a Paula Duprá. Pra quem não me conhece, eu trabalho com automobilismo há um tempo. Tô super acostumada com carros de todos os tipos, mas moto, preciso ser sincera, que eu tô acostumada com essa parte aqui, ó. Garupa. Mas, quem sabe isso muda hoje, né? Porque eu tô aqui pra conhecer a nova Yamaha Flu ABS e boatos, que ela tem tudo pra ser minha primeira moto. A gente vai descobrir se isso é verdade juntos, porque eu também tô aqui, ó, nos meus primeiros segundos vendo ela. Eles tinham escondido a lá de mim até agora. Aqui na frente a gente já vê que ela tem vários ângulos bem interessantes e vários tipos de acabamento também. Aqui, ó, ela é um pouco, tem uma texturazinha. Aqui é liso, branco, cinza. E essas angulações aqui, dessas linhas, são bem interessantes. Eu gostei. Farol de LED também, né? Muito melhor que os convencionais. E olha esse pneu, gente! Ele é maior do que normalmente tem nessa categoria, então com certeza essa moto já tem mais estabilidade. E eu já tinha visto aqui, ó, ABS. Freio ABS. Isso é importante em carro, imagina em moto, gente. Não tem nem para-choque. Mas ela passa bastante segurança, assim, de fora dá pra sentir. Bora ver, então, aqui, montadinha. Nossa, uma coisa que eu tava com medo e não preciso ficar mais. Olha, sou baixinha, tenho 64. Mas meu pé tá no chão e tá tranquilamente no chão. É super confortável. E o peso dela também. Tava com medo. Ela parece bem, né, forte, assim, super robusta. Então eu achava que ela era bem mais pesada. Mas ela, na verdade, tem um ótimo peso. É tranquilo. Outra coisa, ó. Isso aqui é sempre uma nóia minha no trânsito. Porque quando você tá, vai, passando naqueles... do lado de carro e tudo mais, você não tem medo que alguém bate em você? Aqui não. Ó. Obertinho, seguro, tá dentro da moto. Só que é quase meu para-choque no final. Gostei. E o Smart aqui, gente. Aí sim. Nem sabia que moto tinha isso. Animal. O carro já tem, né? Bastante. Mais moto. É lindo o painel digital. Todo azulão. Acho que dá até pra ver bastante na chuva, no sol. Bora ver o espaço pras tranqueiras. Isso, preciso ser sincera. Tá entre as coisas que me fazem comprar uma moto ou não. Porque eu sou cheia das tralhas, então... Ai, sim. Eu ia falar, então, tem que ser gigante. E ele é. É grandão. Vamos testar um capacete? Não é nem pra minha cabeça, né? Porque eu sou piquetiuca. Vamos testar, testando de verdade. Vou colocar ele aqui. Capacete gigante. Já pra... Opa. Calma aqui. Deve ter jeito. E tem. Tem jeito. Aqui atrás eles colocam, inclusive... É a prova de Paulas, ó. Se eu tivesse visto antes, senão eu teria conseguido. Então, bora. Esse agora funciona. Aê! Aí sim, adorei. Vamos ligar. Aproveitar que a câmera tá ligada e ninguém tá falando. Para, Paula. Não faça bobagem. Tá ligando? You. Bora. Tchaner! Ai. Adoro esse barulhinho. E o barulho é super suave ainda, mas... Eu gosto. Ó, também tem botão pro tanque. Doze volts! Ai, gente. Vocês me desculpem, mas é que eu adoro ficar fuçando os... Adorei. Eu chegando na minha casa, em breve, com carta. Ô, produção. Coloca um negócio aí pra mim, assim, mais, né? Movimentado, pra me sentir. Toda, toda, em algum lugar. Uuuuuh! Gente, acho que eu encontrei minha primeira moto, hein? Partiu tirar a minha carta. E você que já tem a habilitação, corre pra concessionária da Yamaha. Vem comigo. Vem pro novo. Vem pro flu. E você que já tem a habilitação, corre pra concessionária da Yamaha. E você que já tem a habilitação, corre pra concessionária da Yamaha. E você que já tem a habilitação, corre pra concessionária da Yamaha. E você que já tem a habilitação, corre pra concessionária da Yamaha. E você que já tem a habilitação, corre pra concessionária da Yamaha. E você que já tem a habilitação, corre pra concessionária da Yamaha. E você que já tem a habilitação, corre pra concessionária da Yamaha. Obrigado.